No vídeo de hoje, eu vou tá ganhando PVP em todas as versões do Minecraft. Não esquece de deixar o like no vídeo e me acompanhar nas lives, o link vai tá aí no comentário fixado e na descrição. Entra no meu Discord também, porque lá eu tô interagindo bastante com a rapaziada. Lá eu também posto algumas texturas, posto o servidor que eu tô jogando e também posto o link das lives. Então, fica atento ao Discord. Sem mais enrolações, eu tô aqui no Miniman e tô na versão 1.7.10. Essa versão aqui é bem antiga, uma das versões mais legais do jogo, na minha opinião, porque é uma versão bem nostálgica pra mim. Eu lembro de eu jogando bastante HG nessa versão, jogando bastante pote PVP também. E recentemente, eu meio que dei uma voltada pra essa versão, né, há uns meses atrás, quando voltou a febre do boxing, né, o modo boxing. Muita gente no TikTok grava o modo boxing aqui. Eu achei legal e voltei a jogar por influência deles, tá ligado? Mas isso já faz alguns meses, eu acho que eu não consigo mais jogar boxing. A gente vai ter que descobrir, vambora. Bom, vamos lá então. Eu escolhi essa versão aqui pra começar, porque essa versão é muito, muito emblemática. A 1.7 foi a versão que adicionou sprint automático dentro do jogo. Antigamente a gente tinha que ficar apertando duas vezes o W pra correr. E agora não, agora a Mojang simplesmente... WTF, esse cara tá lagadão. E depois da 1.7.2, se eu não me engano, a Mojang simplesmente adicionou um botão de sprint automático. Você aperta o botão e segura o W e você simplesmente vai ficar correndo pra sempre. Essa versão também aqui é uma das últimas versões que tem o blocking hit, né. A galera fala que também tem na 1.8 e tal, mas mano, é muito diferente o blocking hit da 1.8 e da 1.7. Todo mundo tá ligado já disso. Nossa senhora, destruiu o cara, coitado. Eu queria começar esse vídeo em umas versões mais antigas, tipo 1.4, 1.7 ou 1.5, 1.2. Mas eu não achei nenhum servidor antigo o suficiente pra suportar essas versões ainda, mano. Acho que ninguém joga a mais. É muito fácil de controlar o knockback com esse block hit, velho. Olha isso, mano. Você joga o cara pra onde você quiser. Tá bom, já aproveitei bastante a 1.7, bora pra 1.8 então, ver se eu consigo ganhar lá também. Beleza, já tô aqui então na 1.8.9. Dessa vez eu tô aqui no Mush, acho que é o servidor mais conhecido aqui do Brasil. E antes de eu entrar, eu fui banido. É sério, não é brincadeira. Eu entrei na minha outra conta e eu tava banido. Hashtag desbanissou fake aí, Mush. Vou jogar aqui o modo UHC, que é ultra hardcore, né. Pra quem não sabe, UHC igual ultra hardcore. E basicamente aqui a gente tem vários itens, várias coisas pra poder enfrentar o nosso oponente, né. Como vara de pés, cabalde de lava, bloco. O que que ele quer? Tá, beleza. Ele vai vir pra cima agora. Let's go! Essa versão aqui não é tão diferente da 1.7. Ela é um primo próximo, tá ligado? Praticamente a mesma coisa. O que muda é um pouco da jogabilidade. Eu sinto que é um pouco mais travado. Eu tô usando aqui um mod que troca as animações da 1.8 pelas animações da 1.7. Porque, sinceramente, eu não consigo jogar com as animações da 1.8. Eu acho muito esquisito. Mas não tem, tipo, não tem nada de errado, tá ligado? Não é uma versão ruim ou algo do tipo. É só questão de costume mesmo. O cara morreu pra lava. Se eu não me engano, nessa versão aqui, a 1.8 foi adicionado os Slimes Block. Slimes Block ou Slime Blocks? Enfim, o Slime. Eu sei que é a versão que a maioria das pessoas jogam. Então, eu ainda prefiro a 1.7 se eu puder jogar. Mas eu entendo porque é a versão mais querida. É a versão que mais tem minigame. É a versão que mais tem servidor. E é a melhor versão pra jogar, querendo ou não. Porque, como eu disse, ela é uma 1.7 um pouquinho piorada. Mas a 1.7 é muito, muito melhor do que, sei lá, 1.9, tá ligado? Ele tá com bastante vida, mas eu tenho a minha varinha de pesca e minhas habilidades. Acaba com ele, acaba com ele, acaba com ele. Acaba com ele. Tá, eu tô tentando zoar aqui e matar na lava, mas acho melhor eu tentar jogar direito. Porque os caras aqui tão jogando bem, hein? Ou não. Joguei até minha espada na lava. GG. Bom, vamos lá então. 1.18.2 é a versão que eu tô. E eu acho que aqui o que vai compensar é a gente focar ainda a critical, né? Que é pular e atacar. E focar no tempo também dos itens, né? No caso, eu tô aqui com um kit de espada. Então, ele tem um tempo ali pra recarregar, fica ali no meio. E durante esse tempo, eu acho que eu dou menos dano. Acho que eu dou meio coração, se eu não me engano, se eu ficar spamando o clique assim. Mas, enfim, let's go. E aí, cara? Bem, típico que pairo. Toma. É tudo sobre timing. É tudo sobre timing. What the fuck? Tá, chegou esse cara aqui spamando o clique. Isso vai ser interessante. Ele me dá um coração no máximo. Tadinho. Não spamem o clique nessa versão. Isso não funciona, tá bom? Você não vai conseguir dar dano no cara. Esse daqui, com certeza, é o PVP que eu menos joguei até hoje. Então, eu vou passar um tempo aqui. Eu quero passar um tempo aqui pra treinar, tá ligado? Não adianta eu ser bom na 1.8. Eu quero ser bom nas novas versões, mano. Eu quero entender o novo Minecraft. Então, vambora aqui continuar. Deixa eu pegar esse cara aqui. Esse cara aqui tava me atrapalhando antes, véi. Uh, GG. Foi de base. GG, mano. Tá, eu acho que eu entendi uma coisa. O crítico agora só conta se você não tiver apertando o W. Uh, essa daí foi bonita, hein? Eu não tô entendendo, tá travando um pouco aqui o servidor. Não sei se é meu PC, se é o server. Eu sei que tá horrível. Let's go. Eu acho que esse mapa aqui tá travando, rapaziada. Eu joguei já aqui na 1.8. Lá no modo de duelos. Não trava tanto assim. Então, eu acho que é o mapa. Meu Deus, eu quase morri. Uuuh, GG. Uuuh, GG. Uuuh, GG. Uuuh, GG. E aí, Gary. E aí, Gary. Tchau, tchau. Meu Deus, que negócio difícil e estranho.